Mas a gente tem aqui, que eu tirei do outro lado ali, o reforço da cápsula da articulação coxo-femoral, que é essa aqui, são os ligamentos que a gente tem aqui nessa cápsula. E esses ligamentos têm o formato de Z. Então, vocês veem um Z aqui. Nesse caso aqui do lado esquerdo, é um Z ao contrário. Do outro lado, vocês veem o Z inteiro. Mas se vocês verem aqui, eu tenho um Z bem definido aqui, que é formado por dois ligamentos. Esse ligamento mais medial aqui é o ligamento pulbo-femoral. É o reforço da cápsula da coxo-femoral. Essa maior porção aqui, que fica lateralizada, forma o ligamento ilio-femoral. E a porção posterior da cápsula aqui, forma o ligamento isquio-femoral. Então, esse reforço capsular da coxo-femoral por esses três ligamentos, é um reforço muito forte da articulação coxo-femoral. E ele é formado por três ligamentos. Ligamento pulbo-femoral, a maior parte que é o ligamento ilio-femoral, e a parte posterior, que é o ligamento isquio-femoral. Por que eles têm esses nomes isquio-femoral do isquio-femoral, ilio-femoral do ilio-femoral e pulbo-femoral do pubis-alfemoral? Se a gente tirar aqui, você vai ver que sumiu a cápsula da articulação coxo-femoral. E dessa forma, a gente vai ter a firme união do acetábulo com o fêmur. Então, é dessa forma que a gente tem essa articulação coxo-femoral reforçada.